De acordo com a lei, o governo federal tem o dever de repassar aos governos estaduais pelo menos 50% dos impostos recebidos pela exploração de loterias para custear projetos de segurança pública e prevenção à violência. Mas, para receber o valor, cada estado tem de elaborar o plano de segurança pública de acordo com o Plano Nacional e com participação social na criação, implementação e avaliação das políticas de segurança pública e defesa social. E é justamente isso que o Ministério Público Federal está investigando em Rondônia. O MPF quer saber se há o plano estadual e se houve respeito aos critérios necessários para o plano ser considerado válido e receber os recursos federais.